Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar uma música aqui no banheiro da minha casa aqui porque tem uma acústica legal, né? Vamos fazer um teste aí Vou gravar pra vocês uma música do Novos Baianos chamado Prita Pretinha, tá? Prita, Prita Pretinha, aliás, desculpa do primeiro álbum deles e gostaria de dedicar essa música pra minha namorada Mônica e vou dar uma encurtada nessa versão pra ficar um pouco menor o vídeo aí, tá bom? Vamos lá! Prita, preta, pretinha Prita, preta, pretinha Prita, preta, pretinha Enquanto eu corria, sim, eu ia me chamar Enquanto corria a barca Me chamar Enquanto corria a barca Me chamar Enquanto corria a barca Por minha cabeça não passava Só, 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 somente, só Assim vou me chamar Assim você vai ser Só, só, somente, só Assim vou me chamar Assim você vai ser Preta, preta, pretinha Enquanto eu corria Sim, eu ia me chamar Enquanto corria a barca, me chamava Enquanto corria a barca, me chamava Enquanto corria a barca, por minha cabeça não passava Só, somente, só, só vou me chamar, assim você vai ser Só, só, somente, só, assim vou me chamar, assim você vai ser Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer Eu sou um pássaro que vive a voando, vivo a voando pra nunca mais parar Ai, 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 saudade, não venha me matar Ai, 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 saudade, não venha me matar Ai, 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 saudade, não venha me matar Valeu gente, obrigado!